Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal.